Música Música Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha terra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita a mim Mestre, eu preciso de um milagre Diga pra ele, querido Transforma a minha vida Meu Deus Música Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão cantando sem mudar A alegria Cantando que meus sonhos Estão me revelando Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra revolveu Depois de quatro dias Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Levante as suas mãos Levante as suas mãos ao céu e diga Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Remave Remave a minha vida Me chama pelo nome Muda a minha história Muda a minha família Muda a minha história Muda a minha história A força está em mim Tu és o Filho de Deus Que me regras a vencer Senhor, te encontre em mim Já ouço a Tua voz Me chamando o Padre meu Uma história de poder Tu és a própria vida É mais um fundo do céu Tu és o Filho de Deus Que me regras a vencer Senhor, te encontre em mim Já ouço a Tua voz Me chamando o Padre meu Uma história de poder Revolta a minha terra Só no meu nome Na minha escola Eu sinto o Teu amor Levanta suas mãos do céu Que me regras a vencer Eu uso a Tua voz No meu nome Que mora nessa hora Música Música Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Funda minha história Me chama o nome e história Me chama aqui nessa hora Levanta os mãos do chão Funda minha vida Funda minha vida Funda minha vida Me toca nessa hora Me chama agora Revolve a minha pedra Me chama pelo nome Funda minha história Me chama os mãos do chão Funda minha vida Me faz o nome Me toca nessa hora Me chama o pai agora Revolve a minha pedra Levanta as suas mãos aos céus Se alguém aqui no nosso meio Que não tem alegria Que não tem paz, não tem esperança Já não existem mais forças Essa é a tua noite Você está no lugar certo Jesus vai fazer Você reviver novamente Você vai dar aquele grito De alguém que está cheio de vida Mas não é uma vida comum Porque a vida sem Jesus não é absolutamente nada Vida com Jesus é vida em abundância Abundância de esperança De alegria, de paz De proteção De justiça Irmãos Jesus vamos aos céus agora Vê agora querido O seu maior grito Mas aquele grito Que vai dizer Senhor Agora eu vou viver uma história de poder Eu nasci pra viver uma história de poder Eu estou vivo Se alguém vivo nesse lugar Eu estou vivo Eu estou vivo no meu lugar Eu estou vivo no meu lugar Eu estou vivo no meu lugar E soca nessa hora E soca para fora Ressuscita-me Joga a força do céu agora Ressuscita-me Ressuscita-me Cante comigo, diga Ressuscita-me Senhor Ressuscita-me 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 Agora mais forte ao Deus que dá vida E me venha por nós Aplausos, 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 aplausos Aleluia A vida nesse lugar Aleluia 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 Aleluia